Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na vida tradicional. Bem-vindo, Paulo Fouques. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo certo? Tudo certo. Será que o YouTube vai tirar a monetização desse nosso vídeo? Que nem tirou das urnas. Que nem tirou das urnas, né? Reduziu a nossa monetização no das urnas, agora vamos ver se vai reduzir desse. Um dia antes das eleições, pessoal, vamos lá. Vote certo, vote bonito. Vote no que vocês quiserem. Não, vote também. Vamos pro mato. Vamos pro mato. E quem é o convidado de hoje, Júlio? Cara, o nosso convidado é o Nil Ahmed Eldash. Ele é estatístico e tem o site da Pulling Data. O cara é muito bom. O cara é um estatístico que nos explicou sobre as estatísticas que envolvem essas pesquisas eleitorais que tanto estão na mídia e todo mundo fica discutindo. Todos os detalhes de tudo que envolve pesquisas estão neste episódio. Ouça que ficou bastante legal. Deixa eu apresentar o nosso convidado. O Nil, ele é diretor de pesquisas da Pulling Data e doutor em estatística. Especializado em amostragem. Trabalha com pesquisas eleitorais há mais de 20 anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Seu objetivo é conciliar as necessidades práticas das pesquisas com as exigências teóricas da estatística. Ele é idealizador da Pulling Data. O site estará nas nossas show notes. Que agrega pesquisas publicadas no Brasil para prever o resultado das eleições presidenciais desde 2014. Ouça o episódio, pessoal. Tá bacana. E vamos agradecer aqui ao Gabriel Torres, que fez a ponte e indicação do convidado. Muito obrigado, Gabriel. E temos esse episódio, né, Júlio? Ele é um oferecimento da DBI Contabilidade. A contabilidade que descomplica a sua vida perante o Estado. Sem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes. E vocês podem procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram. Ou no contato arroba dbicontabilidade.com.br para tirar suas dúvidas e conhecer o trabalho deles. A DBI é a nossa contabilidade. É a contabilidade do CNPJ do Tapa do Mundo Invisível. Um dos CNPJs brasileiros que possui o quê, Fux? Possui o quê, o nosso CNPJ? Não faço ideia. Possui Bitcoin. É um dos poucos. Se você quer colocar Bitcoin na sua empresa, quer saber como é que contabiliza, tudo certinho, perante ao fisco, tudo regular, fale com a DBI. A DBI ajuda você a fazer todo esse processo. Então, nós somos um dos pouquíssimos CNPJs brasileiros que já estão no futuro. Nós estamos com Bitcoin. Então, agora eu posso dizer, Fux, eu sempre falo que eu perdi as minhas chaves. Eu tenho Bitcoin agora, porque eu sou sócio da Tapa do Mundo Invisível. Então, nós temos Bitcoin. A gente tem a nossa estratégia de tesouraria, que nem a MicroStrategy, que é justamente acumular Bitcoin para o longo prazo. Mas vamos embora. Fora isso, pessoal, episódio muito legal. Eu não sei, Júlio, tem mais alguma coisa que você queira ressaltar para a nossa audiência? Seja o nosso apoiador, porque se o YouTube tira a nossa monetização, a gente precisa do seu apoio. Seja um apoiador do Tapa do Mundo Invisível. Entre lá no nosso apoia-se, apoia.se, barra Tapa do Mundo Invisível. Faça um apoio de, no mínimo, R$10. Você recebe o convite para participar do nosso Discord, onde a gente passa a semana lá conversando com os nossos apoiadores sobre assuntos mais variados possíveis. e também contribui para a manutenção desse nosso projeto aqui. É isso aí. E, para nos dar uma mão, avalie o podcast ou o episódio no YouTube e ajude a gente a ser relevante perante a concorrência. Exatamente. É isso, pessoal, e vamos lá para o episódio. Então, seja muito bem-vindo, Nil. Valeu, valeu por estar aqui conosco para conversar sobre esse tema que é de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, mas acho que de 4 em 4 anos a população brasileira mergulha e começa a todo mundo dar pitaco, né? É data povo, é duas mil pessoas, esses números que ficam na cabeça de todo mundo. Vamos dar uma conversada com alguém que entende. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Valeu por estar aqui conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui. Até por causa dessa polêmica toda que tem. Assim, você falou aí que sempre tem essa polêmica, né? Mas acho que esse ano foi pior, né? Foi pior, né? As questões metodológicas. Então, acho que é um momento bom para falar sobre isso mesmo. Muito bem. Nil, vamos começar contando um pouquinho da tua história aí, quem tu é, de onde é que tu vem, o que tu faz, como é que tu virou esse estatístico. Então, se puder dar uma breve introdução aí sobre a tua trajetória profissional. Tá. É, como eu virei estatístico, é meio engraçado. Eu namorava uma menina no terço ecologial e os pais dela eram estatísticos aqui da Unicamp, que é pertinho de onde eu moro. E aí, eu tinha colocado a primeira, a segunda opção lá, na hora de preencher o formulário. Não tinha nada para colocar a terceira opção. Aí, ela me ligou bem na hora que eu estava saindo para pagar, para entregar o formulário. E ela falou, olha, o que você colocou de terceira opção? Eu não coloquei nada. Falei, olha, põe estatística, cara. É legal e é fácil de entrar. E aí, eu considero uma das grandes sortes que eu dei na vida. E estatisticamente, tu teve uma sorte. Muita sorte. Muita sorte. Aí, cara, eu fiz graduação, mestrado em estatística, né? Aquela coisa sem trabalhar muito. Eu terminei o mestrado aí na Unicamp e eu achei que eu precisava trabalhar. Precisava ter uma visão mais prática das coisas, né? Então, eu fui procurar emprego e, de cara, comecei a trabalhar numa empresa que chama Ipsos, que faz muita pesquisa eleitoral. Assim, esse ano eu não tenho feito muito, mas quando isso aconteceu em 2002, fazia muita pesquisa eleitoral, né? E não pra divulgação, mas pra uso interno ali de candidatos, né? Então, assim, eu nunca tinha feito nada com pesquisa eleitoral. Comecei a fazer aí em 2002 lá na Ipsos. Foi um ano intenso, né? Eu aprendi muita coisa ali. A gente tinha, naquela eleição, quatro candidatos, vamos dizer, entre ações viáveis. Então, foi uma eleição interessante nesse aspecto. Teve sempre o Lula na frente, né? Mas teve uma hora ou outra ali que o Ciro Gomes passou na frente das pesquisas. Então, tinha uma pressão quando essa coisa acontecia. E, assim, foi um aprendizado pra mim, porque as coisas que eu aprendi na faculdade sobre a amostragem, como se fazer pesquisa eleitoral, você percebe, você descobre que na prática não dá pra fazer exatamente igual, né? Aquilo que você aprende na teoria é um mundo meio idealizado. Na prática, você tem várias outras, vamos dizer, forças atuando que não permitem você fazer exatamente aquilo ali. Então, eu achava que a gente fazia um bom trabalho ali na Ipsos, mas eu sempre tinha esse pé atrás por causa da gente não fazer exatamente como estava na teoria, né? Tinha essa preocupação aí. Aí, eu resolvi voltar a estudar por causa disso, né? Falei, pô, eu quero entender melhor essa metodologia das pesquisas eleitorais, entender de fato quais são as suposições que a gente está fazendo, né? Na real, entender elas melhor. Então, eu voltei pra fazer o doutorado na USP pra entender isso mesmo. Pensa, quatro anos só estudando isso, né? A metodologia principal na época no Brasil era presencial, né? Então, eu fui estudar isso, eu criei uma justificativa teórica pro tipo de amostragem que era feita no Brasil, né? Ou seja, deixei claro quais eram as suposições, né? Então, quando eu terminei isso, terminei o meu doutorado, feliz, pô, pensando que sabia tudo de amostragem, eu recebi uma proposta do meu ex-chefe pra ir trabalhar nos Estados Unidos, com pesquisa de opinião pública também, né? Aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, isso aí já foi 2011, acho, cheguei lá nos Estados Unidos, lá não se faz pesquisa presencial, pelo menos, assim, pra eleitoral, né? Só grandes projetos do governo são feitos presenciais, o resto é tudo telefone. Então, eu cheguei lá, passado quatro anos tentando justificar o que era feito no Brasil, cheguei lá, nem importa mais, né? Então, foi tudo. Mas foi legal, foi um aprendizado enorme, porque aí eu vi uma outra metodologia, e eu ainda cheguei nos Estados Unidos num momento de transição, onde eles estavam. Já era consolidado fazer pesquisa telefônica, e eles tinham uma pressão financeira muito grande pra migrar pra pesquisa online. Então, eu cheguei lá pra fazer pesquisa online, né? Então, eu lembro muito que a minha sensação ali na hora era meio que estar duas gerações metodológicas na frente do Brasil. Então, foi bem interessante. E aí, nesse tempo que eu fiquei lá nos Estados Unidos, que eu fui pra, essencialmente, né? Pra trabalhar com a campanha da reeleição do Obama, né? E, nesse período, eu tive contato com os agregadores de pesquisa eleitoral, né? Que é algo que, assim, nessa minha trajetória, eu sempre, como a gente não fazia pesquisa publicar, mas era pra consumo interno ali, de candidatos, de instituições financeiras, sempre que saía uma pesquisa nova, era uma pressão grande, porque, ah, o resultado tá diferente, esse tipo de questionamento. Então, eu lembro, assim, que eu tinha meio que, entre aspas, medo, né? Quando saía uma pesquisa eleitoral publicada, porque sempre ia ter um questionamento que não batia exatamente igual com o que a gente tinha feito, mas, nesse momento, lá nos Estados Unidos, com esses agregadores de pesquisa que colocavam todas elas juntas e obtinham umas estimativas mais sensatas do que tava acontecendo no mercado, eu percebi que era o contrário, que era bom, era informação útil. Então, eu comecei a... Foi uma inversão de ter medo de sair pesquisa eleitoral e de estar ansioso pra sair mais uma, né? E aí, em 2013, eu voltei pro Brasil e eu voltei com isso na cabeça. Eu falei, pô, eu vou fazer um agregador de pesquisa eleitoral no Brasil. Então, aí, eu voltei pro Brasil, 2014, na eleição, eu lancei o Polindata, que é o site que eu tenho aí até hoje. Então, essa daí é, mais ou menos, acho que é a minha história aí. Pô, legal. Só um parênteses, nada a ver. O teu nome é de origem... Legal esse teu nome? É, minha mãe... Meus pais vieram pro Brasil pra dar aula na Unicamp, né? Então, minha mãe é americana e meu pai é egípcio. Aí, deu essa salada aí, entendeu? Mas eu nasci no centro médico de Campinas. É brasileiro. Não, mas é um nome bacana esse teu. É um nome diferentasso, né? Não tem nada a ver com o homem que calculava lá. O Beremie Samir. Não, não. Não, não, não tem. Mas, assim, armor é um nome super comum, né? Sei lá, no mundo árabe, no Egito, então... Sim. E é o nome do meu pai, então, né? Ah, sim. Cara, eu tenho... Tem várias dúvidas que eu acho que todo mundo tem. Nesses tempos da eleição 2022, se fala muito agora de vários dados, informações, tudo tá circulando. Nós aqui do podcast, a gente fala também de política, né? A gente fala de vários assuntos, inclusive política. E daí a gente tem várias discussões no nosso Twitter, no nosso Instagram. Tem um monte de coisa que acontece. E uma das coisas que me falaram no meio das publicações que a gente fez, analisando alguns... Eu, principalmente, no meu Twitter particular, analisando alguns dados de pesquisa, utilizando os agregadores. Depois a gente fala sobre isso, mas primeiro sobre o método, sobre as diferentes pesquisas. Uma das pessoas me falou o seguinte, não, no Brasil, a pesquisa telefônica é feita somente para telefone fixo. É verdade isso? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, porque eu não moro mais no Brasil, mas eu não sei há quantos anos eu não tenho telefone fixo. Eu jamais ia participar de uma pesquisa telefônica. É verdade isso? Não, não... Ó, é assim. Cada um pode usar a metodologia que quiser, mas eu diria que, no geral, não se faz isso. Mas enfraquece, né? Se fosse só fixo, enfraquece, porque tu não vai achar um público mais... Claro, porque, assim, o grande problema ali é o erro de cobertura que tem, né? Depois eu posso falar disso até para comparar a presencial com a telefônica, mas o grande problema é um dos grandes problemas, mas o mais óbvio, assim, de entender é o erro de cobertura, que são o quê? As pessoas que você não consegue contactar, por exemplo, por telefone, né? Sim. Então, a pesquisa telefônica tem se tornado mais prevalente nesses tempos justamente porque agora com o telefone celular você tem uma cobertura de 90% da população adulta. Ou seja, 90% da população adulta tem ou telefone fixo, ou telefone celular, ou os dois. Eu não sei de cabeça quanto cairia isso se você tirasse celular, mas com certeza vai cair bastante. Então, o normal é usar os dois, né? Aí nos Estados Unidos eles chamam de dual mode, né? Então, dual frame, sei lá. Senão você vai usar telefônica e presencial. Esse é o melhor padrão para se fazer pesquisa de telefone. Pois, então, essa de pesquisa de telefone, eu fico com uma pulga atrás da orelha também, porque eu recebo um zilhão de ligações por semana. Agora deu uma parada para ter na madeira aqui, mas é geralmente muita ligação. Tudo de telefônica, empresas de telefonia vendendo coisas de serviço de telefonia, o que é engraçado porque depois da LGPD aumentou muito mais. É impressionante, os caras passaram uma regulação e piorou o negócio, mas vamos lá. Então, a questão da LGPD, ela aumentou muito para a minha intensidade e fez com que eu parasse de atender telefone. Eu não atendo o número desconhecido, eu espero alguém me mandar no WhatsApp e daí eu vejo quem é a pessoa. Esse tipo de... Como é que tu corrige isso se tu vai fazer, por exemplo, uma pesquisa por telefone? Cara, essa daí é uma boa pergunta e é uma pergunta que não tem uma resposta óbvia. Então, você vai ter que fazer uma suposição sobre o comportamento... Isso aí que você falou, essa característica de alguém não atender o telefone, alguém que eu selecionei, vamos falar, selecionei o telefone da pessoa, ligo, ele não atende, isso chama não resposta. Então, a não resposta, ela é um problema se ela está correlacionada com aquilo que você quer medir. Então, por exemplo, questão de voto. Então, se as pessoas que começam a não atender, elas não, elas têm uma chance maior de não atender dependendo de quem elas vão votar, isso é um problemão. Certo? Então, por exemplo, se as pessoas lá que vão votar no Bolsonaro por causa dessa questão de data povo, tudo, não acreditam nas pesquisas e vamos falar em teatro, resolvem boicotar as pesquisas telefônicas, eu com certeza vou subestimar o impacto do, a intenção de voto no Bolsonaro, mas é muito difícil ajustar isso, entendeu? Então, por exemplo, agora no segundo turno, eu posso tentar corrigir esse viés um pouco, ajustando o voto declarado no primeiro turno, porque eu sei quanto foi o voto no primeiro turno, eu posso fazer esse ajuste, ou seja, não sei se vale a pena já falar um pouquinho mais... Pode, eu acho que isso aí faz parte de uma grande gama de metodologias que tem na pesquisa eleitoral, então eu acho que as pessoas têm a impressão que quando você faz uma pesquisa eleitoral tem só um único resultado possível para ser divulgada, fez a pesquisa, coletou os dados, ah, isso aqui é a intenção de voto e publica, não é assim, tem uma grande parte aí que é uma arte, tem várias possibilidades analíticas, vamos dizer assim, então, a principal metodologia dessas que permite muita flexibilidade é uma coisa que se chama ponderação, tá? Aí a ponderação, o que que acontece? Você ajusta os resultados da sua pesquisa para o valor da sua pesquisa coincidir com a população, então eu vou dar um exemplo bobinho, então vamos falar, eu sei que na população 50% dos eleitores são mulheres, e aí eu fiz minha pesquisa, deu 40% de mulheres, o que que eu faço? Eu dou um pezinho um pouco maior para as mulheres, para quando eu tirar a média ponderada para ver o resultado da pesquisa, as mulheres representarem 50%, e aí como talvez mulher vota menos no Bolsonaro, isso deve aumentar um pouco o voto no Lula, mas não porque eu quero que eu aumente o voto no Lula, porque eu estou tentando representar bem outras características conhecidas da população, essa ideia você pode fazer para várias variáveis ao mesmo tempo, combinações diferentes delas, o normal seria sexo, idade, escolaridade, se trabalha ou não trabalha, você pode pensar em pôr religião, você pode pôr votos em 2022, você pode pôr votos no primeiro turno em 2022, renda familiar, renda individual, tem várias possibilidades, depois a gente pode falar mais, tem algumas variáveis que são ruins, outras são boas, mas enfim, quando você faz isso, você acaba tendo várias opções, eu ajustei aqui sexo, idade, escolaridade, trabalho ou não trabalha, esse aqui eu ajustei as demográficas que eu falei aí, mas vota em 2022, e aí chega uma hora você tem que escolher uma, entendeu? Então, essa escolha ela é bem subjetiva, então tem uma subjetividade aí importante nas pesquisas eleitorais, tá? Então, você pode escolher uma dessas variáveis, Paulo, para tentar ajustar ou não viés, então uma possibilidade seria o voto em 2022, tá? Então essa seria uma estratégia, mas sim, você está supondo que as pessoas vão, responder de forma correta o que elas fizeram em 2022, então, não é fato, na verdade dá para ver que tem vários probleminhas, mas assim, essa é a forma principal de você tentar arrumar, ajustar algum tipo de gésio, esse tipo que você me perguntou. Deixa eu ver se eu entendi certo como funciona esse ajuste que para mim faz muito sentido, mas deixa eu ver se eu entendi. No meio do questionário agora para o segundo turno, por exemplo, eu incluo em quem você votou no primeiro turno, então a minha amostra geral que eu fechar vai ter que dar algo semelhante ao resultado do primeiro turno, é isso? Para poder fechar que eu fechei uma amostra significativa, se os meus ajustes fecharam, deram certo. isso, então você coletou os dados, aí na hora que você coletou os dados, pode ser que não esteja igual, aí o que você faz depois? Olhando o banco de dados, lá no seu computador, você ajusta, dando peso diferente para as pessoas para garantir que o percentual de voto declarado em 2022 coincide com o que aconteceu na eleição. Pessoal, uma pequena pausa para ouvir o aviso da nossa parceira, a Emigrarme. A Emigrarme é uma empresa especializada em direito internacional e oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicação de visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção de legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. E também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Entre em contato através do Instagram deles, arroba emigrar.me ou no site tabaramãoinvisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Qual que é a ideia? Você pode perguntar qualquer variável no seu questionário, certo? E essas variáveis, essas informações, essas perguntas, se você conhecer quanto que elas representam na população, por exemplo, religião, se eu souber qual o percentual de... como chama mesmo? Sou ruim de religião. De católico, cristão... Católico, protestante, o que for, eu posso ajustar isso. Se eu perguntar sexo, idade, eu posso ajustar isso. Se eu perguntar quem você votou, eu posso ajustar isso. Como que eu ajusto? Eu olho, comparo o percentual da minha amostra com aquele da população. Então, o exemplo que eu dei lá das mulheres. Então, eu sei que na população 50% de mulher, na minha amostra deu 40%, eu dou um pezinho um pouco maior para as mulheres. Então, o que é um peso? Eu não sei se vocês têm essa referência. Então, você tem o seu banco de dados, vai ter todas as informações, né? O peso, você vai ter uma coluna a mais que ela te diz, vamos falar assim, quantas pessoas aquela linha representa. Então, você faz ela representar um pouquinho mais que um se você quer que aumente as mulheres. E aí, quando você fizer a média ponderada, que é o quê? Que é calcular a intenção de voto. Usando essa variável de peso para ajustar as coisas, você vai ver que na sua pesquisa vai sair 50%, vai ter 50% de mulheres, que é o que você queria, a sua pesquisa agora está igual à população, mas isso vai ter uma... potencialmente, pode afetar a intenção de voto também. Então, no final das contas, você ajusta essas outras variáveis para ter uma estimativa mais robusta, vamos falar assim, da intenção de voto. Uma das análises que eu vi, isso é bem interessante, porque uma das análises que estavam falando sobre os erros das pesquisas que ocorreram agora em 2022, dizia sobre uma premissa do censo da população, que os censos não estariam atualizados. Existe essa possibilidade? Tipo, você está botando pesos errados para, sei lá, uma população de católico que está menor do que deveria estar, sei lá, coisas assim? Existe, mas o impacto do censo que está desatualizado eu acho que é mínimo nesse momento, mas vai depender da variável, por exemplo. Então, a maioria das informações a gente usa hoje em dia, a PNAD, que continua, não sei se você já ouviu falar, chama Pesquisa Nacional para a Mostagem de Homicídios e continua, que é a melhor, é o melhor banco de dados que o IBGE disponibiliza para a gente de forma recorrente. Então, quase toda a informação tem lá. Mas, por exemplo, religião não tem. Então, religião, ou você vai usar alguma coisa do censo 2010, que aí está bastante defasada, ou você usa alguma pesquisa que você considera confiável e usa ela como referência. mas a questão do censo em si, eu acho que assim, tirando a religião, ele não tem muito impacto nesse aspecto aí. E tem alguma, e dentre os pesos, deve ter isso contido também nas pesquisas, mas é uma dúvida que eu sempre tenho sobre os pesos de capitais e de cidades pequenas do interior, principalmente cidades pequenas, não só cidades médias, porque eu acho que uma das maiores diferenças de perfis que eu vejo é entre uma cidade pequena e uma cidade grande. São pessoas que pensam completamente diferente. Isso é captado, se consegue captar por uma pesquisa? Ou o telefone pode ajudar nisso também, por ser uma pesquisa por telefone? Pode ser captado, eu não sei se todos captam, mas então, a gente não falou disso ainda, mas você tem dois modos principais de pesquisa no Brasil, sei lá, a presencial e a telefônica. Então, a presencial, esse tipo de coisa, um controle de um município pequeno, médio, grande, você tem que fazer a priori, porque como é muito difícil a logística da presencial, você tem que ir lá na casa dos respondentes, então você tem que escolher algumas, poucos municípios, vamos falar aqui entre 100 e 200, uma pesquisa nacional, no máximo, e você vai mandar o cara lá, então você já tem que selecionar os municípios controlando isso daí, se você acredita que é uma informação relevante, como você diz, eu também acho que é algo que é importante. Na telefônica, você já não precisa fazer isso, porque a telefônica é mais fácil, eu vou ligar e assim, vou anotar onde o cara está, então assim, o que é importante na telefônica? Eu registrar qual que é o município do cara, que aí eu posso colocar a informação do tamanho do município e incluir ele na minha ponderação, por exemplo, entendeu? Então, na telefônica o importante é você registrar o município para poder ponderar, na presencial você já tem que fazer esse controle de partida, tá? E faltou só um comentário, quando você faz a telefônica, como você não tem que selecionar município antes, você geralmente tem muito mais municípios, então você tem uma flexibilidade ali melhor também, então a telefônica vai ter em média ali entre 700 e 800 municípios numa pesquisa de mesmo tamanho que uma presencial que vai ter só entre 100 e 200, tá? Então essa é uma das vantagens da telefônica. E como é que funciona em termos para construir uma amostragem que seja significativa? Tu falou um pouco sobre antes a correção justamente para atingir essa amostra, mas num país do tamanho Brasil, assim, qual é o tamanho de amostra necessário que tu precisa para ter uma pesquisa boa, assim, bem sucedida? Cara, o tamanho da amostra, por incrível que pareça, não precisa ser tão grande, assim, dificilmente você precisa, mil entrevistas, ah, assim, quanto mais entrevistas você fizer, você vai diminuir o seu erro amostral, mas essa redução do erro, ela não é linear, então chega uma hora que você começa a não ter um ganho muito grande, fica caro e você não tem um ganho muito grande, então, no geral, com a pesquisa nacional entre mil e dois mil, já vai ter a precisão que é suficiente para os institutos de pesquisa, por exemplo, e com um custo razoável, assim, você não tem muito ganho aumentando o tamanho da amostra, então, eu gosto de fazer uma analogia, Paulo, como se você, sabe, se você tem uma lasanha, tá, então, você quer experimentar um pedaço e ver se você sabe qual o sabor da lasanha, né, é isso que a gente faz com pesquisa, você pega só um pouquinho de pessoas e quer entender a população toda, se eu pegar um pedaço grande, primeira camada da lasanha, em feira, é um pedaço enorme se eu pensar na lasanha, mas só a primeira camada, eu não vou sentir, não vou saber o gosto da lasanha, porque eu peguei um pedaço que não representa a lasanha bem, apesar de ser grandão, se eu pegar uma fatia pequenininha, cortada no meio, sabe, fininha, mas que pega todas as camadas, eu vou, eu vou, eu vou saber o gosto da lasanha de uma forma muito melhor do que quem pegou aquele pedaço grandão que era só uma camada, então, tem essa analogia aí, que o tamanho da amostra, ele, na verdade, não é tão relevante, o mais importante é como você seleciona a amostra, né, E como é, porque tem sempre essa porcaria, essa discussão, que eu acho que todo mundo que fez, pelo menos a estatística básica na faculdade, o cara consegue entender que 2 mil e pouco, geralmente é 2 mil e pouco, né, que se entrevista, é menos de 3 mil, né, que se entrevista nessas grandes pesquisas, já é significativo, tendo todos os cuidados estatísticos para se trabalhar em cima do dado, né, mas como é que se explica isso para a população, isso é muito difícil, né, cara, explicar assim para a população no geral, que essa amostra é válida, né, cara, esse teu exemplo da lasanha é ótimo, mas eu não sei se explica. É muito difícil explicar, cara, eu acho que esse é o grande problema, entendeu, porque é muito difícil explicar sem usar uma fórmula matemática, então, explicar de forma que as pessoas, de fato entendam e acreditem que funciona, não que tenham que acreditar num especialista igual eu que vem te falar, entendeu, eu aspiro algo dessa forma, que as pessoas possam entender, eu estou até começando a fazer um vídeo, minha intenção é fazer um vídeo animado que explica isso, eu não tenho isso pronto ainda, assim, de bate-pronto para você, a melhor, é difícil, o negócio do tamanho é difícil explicar desse jeito, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, ali naquele afã da apuração da eleição, aquele negócio que começa a aparecer, 30%, 40%, tipo, tu pega 40%, 40% de todas as urnas, sei lá, 40 milhões de votos estão ali já apurados, e é um resultado diferente do 100%, e tu não consegue explicar, porque esses 40% são concentrados em áreas que não são significativas, amostralmente, só que tu não consegue explicar isso, é muito difícil. É, exatamente, eu vou tentar fazer então uma analogia com a lasanha de novo, porque é isso que você falou, então a apuração do primeiro turno, você viu isso, o Bolsonaro ficou na frente até uns, eu lembro certinho, 66,66% da apuração, porque pareceu o número do... Eu lembro certinho, até esse momento o Bolsonaro estava na frente, aí virou, mas qual que é o segredo, eu dei o exemplo da lasanha, mas qual que é o segredo de fato? Dificilmente você vai ter, pensando na população, como ela distribui, espalhada pelo país, que vai ter alguma coisa igual a lasanha, que eu te falei, camada certinho, né? Então, o que você faria, por exemplo, é que dá dó de fazer com a lasanha, mas é como se faria, se eu picar a lasanha inteira, misturar ela inteira, e eu pegar qualquer pedacinho, aí eu vou saber o sabor da lasanha. Então, essa que é a ideia, você tem que conseguir, se você misturar todas as pessoas, aleatorizar isso, aí você consegue ter uma amostra confiável, com a margem de erro, aí que a gente declara, você não precisa ter uma amostra tão grande, entendeu? Então, por isso que eu digo, é mais importante a forma como você seleciona do que o tamanho. E como é que tu corrige para o cara que tem raiva de pesquisa eleitoral e que quer responder ao contrário, só para confundir tudo? Como é que tu antecipa isso? Ah, cara, é muito difícil, eu acho que não tem. Você vai ter que fazer alguma suposição que conecta esse cara com as informações que você coleta na pesquisa, então isso daí seria muito difícil, sabe? Por exemplo, então, eu acho que um dos problemas que as pesquisas tiveram aí no primeiro turno, Paulo, foi que muita gente estava usando como um fator de ajuste como o cara votou em 2018, tá? Segundo turno de 2018, quem você votou lá? Haddad ou Bolsonaro? Eu acho, e assim, quando você usava essa ponderação, aumentava o voto para o Lula, entendeu? E por que eu acho? Eu acho que quem votou no Bolsonaro em 2018, mudou de ideia, veio votar no Lula agora, não falava que votou no Bolsonaro em 2018, então o cara meio que mentia ali, então por mais que fosse uma variável fazer sentido para esse ter que ajudar, eu acho que ela atrapalhou todo mundo, entendeu? Então, ou seja, 2018, acho que pior, porque era um outro, além de ser quatro anos atrás, mas um cenário diferente, o cara podia ter, não querer falar em quem ele votou, eu acho que, por exemplo, usar 2022 agora, eu acho que já não é tão problemático, porque não teve uma mudança, o cara que falou Lula, ele ainda quer Lula, o cara que falou Bolsonaro, ainda quer Bolsonaro, mas se o cara mente, igual você falou, ele mente quem ele votou em 2022, no primeiro turno, ele mente agora, eu não vou conseguir, porque assim, como que eu faria, eu vou falar, se o cara tem a renda baixa, e de um município com população alta, ele não pode ter votado no, sabe, no Lula, é difícil, né, no final das, desculpa, termino, não, pode falar, eu ia falar assim, você tem que fazer suposições fortíssimas, que talvez não valha a pena fazer, você vai ter que tirar do chapéu essas suposições, você não vai conseguir ter uma validação empírica disso, então é difícil justificar algum tipo de correção assim, né, sim, no final das contas, sempre tem o elemento humano de que dados está selecionando, que ponderação você está fazendo, ou seja, tem a capacidade de interpretação ali do pesquisador, né, que está fazendo a pesquisa. É, ela é essencial, então, eu vou aproveitar, já que você falou isso, eu acho que uma, então, primeiro eu falei para vocês aí, né, existem várias possibilidades analíticas, não tem só uma estimativa que pode sair da pesquisa, eu acho que esse é um ponto fundamental para as pessoas começarem a entender, mas a outra coisa, é essa coisa do, do erro amostral, da margem de erro, tá, então o erro amostral, cara, a margem de erro, ela só te diz o erro que você está cometendo, porque ao invés de falar com toda a população, você fala ali só com mil, duas mil, você não fala com duzentos milhões de brasileiros, então o erro amostral é só sobre isso, não falar com todo mundo, falar só com um pouquinho de pessoas, mas, você tem vários outros erros, que fazem parte de uma pesquisa, então você tem erro de cobertura, que por exemplo, o exemplo que eu dei ali da pesquisa telefônica, que tem aquelas pessoas que não tem telefone, você não vai conseguir falar com elas, e elas são os 10% mais pobres da população, então pode afetar ali um pouco o resultado, você tem erro de não resposta, que a gente comentou um pouquinho também, então, as pessoas que não querem responder por algum motivo específico, eu não vou conseguir saber a opinião delas, se o motivo dela não responder tem a ver com, pode ter a ver com o voto, isso vai ser um problema também, você tem erro de mensuração, que aí talvez seja o mais complexo, que é o que? Que é o cara que, que mente, sei lá, você pergunta a renda, quando você ganha, ele mente a renda dele, porque ele não quer te contar, ou porque ele não sabe, porque renda familiar, se eu te pergunto, qual a sua renda familiar? Você tem que saber a renda de todo mundo que mora no seu domicílio, poucas pessoas sabem, sabe? Então, o cara pode mentir, o cara pode não saber, eu pergunto para ele, ah, você vai votar? Ah, eu vou votar, e ele não vota, eu pergunto o que ele vai votar, ele fala uma coisa, de repente decide votar diferente, então, tem vários erros aí, que não tem nada a ver com o erro amostral, que são extremamente relevantes numa pesquisa, né? Então, vou dar um exemplo, para ficar um pouco mais tangível, então, eu sempre gosto de pensar, é como se fosse aqueles exercícios de física, que a gente fazia quando estava na escola, lembra? Então, você tem ali, você fazia a conta, tinha várias forças diferentes, a gravidade, mas, você quase sempre, você ia fazer exercício, você ia ignorar, atrito, resistência do ar, né? Você fazia uma coisa mais simples, se você pegar esse modelo, esse mundo mais simples, que você fez a conta no exercício, e tentar explicar o mundo real com ele, você vai errar muito mais do que é esperado, porque você está deixando de falar de várias forças, que estão extremamente relevantes, a amostragem é a mesma coisa, a gente fala do erro amostral, porque a gente consegue calcular ele, então, vamos falar, ele é como se fosse análogo à gravidade, mas todos esses outros erros que eu falei aí, cobertura, não resposta, misturação, eu não tenho a menor, eu não consigo fazer a conta, eu não sei te dizer de partida, como que isso vai afetar os resultados, então, eu tenho que usar um modelo mais simplista, que só conta o erro amostral, para tentar prever o resultado da votação, mas eu estou deixando de levar em conta vários erros, então, você vai errar muito mais do que o erro amostral está falando, não é justo colocar tudo isso dentro do erro amostral, e aí, só para ficar um pouco mais tangível, então, eu falei desses outros tipos de erro aí, mas, eu fiz uns experimentos, numa pesquisa que eu faço parte, depois do segundo, do primeiro turno, aí, olha só que interessante, se você chega e pergunta para o cara, primeira pergunta do questionário, em quem você votou no primeiro turno, você geralmente, você vai dar aos candidatos, você não fala, você não dá a opção, não votei, você põe os candidatos, quem você votou, vai sair de 5 a 10% falando que não votou, a gente sabe que na realidade foram 22%, 21%, agora, se eu pego essa pergunta, primeiro eu pergunto, você votou em 2022, e aí, depois eu pergunto para quem votou, em quem você votou, a abstenção da minha pesquisa sobe de 5 a 10% para 10 a 15%, ela muda 5 pontos percentuais, que é muito mais do que a margem de erro, só porque eu perguntei separado para o cara, que ele votou, você votou ou não votou, e aí, assim, fica pior que isso, então, o outro exemplo que a gente fez também, que deixa você doido, cara, se você pergunta primeiro, quem você votou em 2022, no primeiro turno, e aí você pergunta, pô, quem você vai votar em segundo turno, que é o que a gente quer saber, né, ou se eu fizer ao contrário, muda a intenção de voto no segundo turno, e muda mais do que a margem de erro, quer dizer, ou seja, você vê que tem uma coisa, que é difícil explicar, entender, por que que, o resultado é tão dependente dessas coisas que parecem inofensivas, né, então, por exemplo, eu responderia da mesma forma todas as perguntas, não importa se era a primeira, se era a segunda, separado, junto, mas não sei porquê, um percentual relativamente grande da população, maior que a margem de erro, responde diferente, aí você não sabe, não é que você cometeu um erro, é só um erro de mensuração, e não tem como... Não é justo falar que, e assim, não tem nada a ver com a amostra, tem a ver só com as pessoas declararem diferente, então é difícil. E não tem como aumentar a margem de erro, então, dizer que a margem de erro é um pouco maior, ou a margem de erro só pode ser a científica, não pode ser a margem de erro social? Não, Não pode a empresa se declarar, dizer, não, em vez que a margem de erro não é 2%, é 4%, porque tem a margem de erro social aqui, de cognição, na população. Não, tem, só que assim, eu acho que os institutos têm muito medo de serem percebidos como, sabe, fazendo escolinhas subjetivas, isso daí seria uma delas, né, então, e eu acho que é o mesmo motivo que eles não deixam tão claro que são várias ponderações que existem, que se escolhe uma, tudo porque eu acho que eles não querem, acho que dá a entender que eles têm escolhas, opções, é muito mais subjetivo do que talvez a gente gostaria que fosse, entendeu? O negócio tem a influência do pesquisador, só que eles querem passar a imagem de que não tem influência do pesquisador. É, que não tem, porque eu acho que eles associam isso com credibilidade, quando talvez transparência dê mais credibilidade, né? Cara, mas é só um ponto, assim, da parte da cognição, né, existe uma camada da população brasileira que tem uma baixa cognição, assim, não é só da brasileira, eu acho que toda a população tem uma baixa cognição, uma fatia tem uma baixa cognição. Na brasileira específico, porque é a que a gente mais convive, eu sei que tem muita gente que não consegue interpretar um texto básico, entendeu? E como é que tu consegue tirar, isso, pra mim, eu acho que é o pior problema, o maior problema de todos. No meio dessas discussões de pesquisas, eu peguei alguns formulários pra ler alguns formulários, pra entender, porque dizem que tinha alguns desvios, ali que poderia ter. Tem uns formulários, assim, que eu sei que pessoas próximas de mim não saberiam interpretar aquela pergunta, e responderiam qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa, iriam num chutão, assim, qualquer, entendeu? Não tem como tu tirar isso, né? É, então, exatamente, não, essa é a questão, então, você tem essa questão aí, pô, a gente tá falando de um voto que foi uma semana antes, os caras já não estavam respondendo direito, né? Então, tem algum, existem alguns técnicas que os caras fazem pra tentar arrumar, tentar fazer uma conta, arrumar esse tipo de coisa que você tá falando, mas é mais comum em pesquisa online nos Estados Unidos. Tipo, você pergunta pro cara, ah, quanto é tal mais tal, sabe? Ou faz uma, faz uma pergunta que tem certo e errado, aí o cara errou, de repente você tira ele, ou dá um peso menor. Mas ele é eleitor, ele não pode se tirar. Então, o burro também vota, ele também tem voto 1. Esse é o ponto. Mas assim, cara, eu acho que isso é bem tangível com a coisa da renda. Então, se eu pergunto pra você, pô, quanto você ganha? Aí assim, primeira coisa, você pode entender que é nesse mês, última vez, quanto você ganhou, você pode pensar, pô, geralmente, quanto eu ganho, você pode colocar os investimentos que você tem ou não, e isso pra qualquer outro membro da sua família também. Então, tem uma dificuldade muito grande com renda. Renda é uma palavra que sempre foi questionada, tipo, porque tem muito problema de menstruação, sabe? Entre o cara mentir, entre o cara não saber, entre o cara não entender a definição. A PNAD, quando ela pergunta a renda, ela tem umas 20 perguntas, sabe? Ticket, restaurante, conta, não conta, tem um monte de coisa lá. Só que quando a gente faz ali, numa pesquisa rápida, de questão de voto, você pergunta, pô, qual sua renda? Você pode até ser um pouquinho mais específico na frase, mas você vai ser, você não tem tempo de fazer uma pesquisa igual a PNAD. Então, a renda provavelmente tá errada. E aí você pega, usa ela pra ponderar, pra mexer todos os resultados da pesquisa, pô, esse erro, ele vai permear todo o resto. Então, tipo, não sei se é cognição ou não, eu não gosto de estar falando, mas essa é uma questão real e legítima desses erros de mensuração, que de fato tem que ser mais aceitas aí pelas pessoas. Eu acho que ela é fundamental pra desmistificar a precisão do erro amostral, da margem de erro aí das pesquisas. E, bom, Nil, eu acho que tu explicou bem assim como é que funciona na prática, os possíveis erros e tal, mas tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre a idoneidade dessas, dessas empresas de pesquisa e tal, desses institutos. Então, a pergunta assim, tu acreditas que é possível manipular intencionalmente uma pesquisa de opinião? Possível é. Eu diria até que talvez seja fácil. Agora, provar, eu já acho que é muito difícil. Entendeu? Então, eu nem mexo muito com essa coisa, porque, então, de novo, lembra, eu falei, você tem várias opções de ponderação. Ah, eu posso catar, escolher uma que eu acho que é errado, mas só porque o resultado é interessante pra mim. Ah, eu quero, se eu fosse mal intencionado, ah, eu quero que Bolsonaro saia melhor do que ele tá. de todas as minhas escolhas, eu pego a ponderação que mostrou Bolsonaro maior. Pronto. Sabe, isso já é uma forma de manipulação. Se eu escolhi porque eu quero que ele saia na frente, pô, você tá cometendo uma fraude de uma forma ou de outra. E você poderia também fazer coisas ali na seleção da amostra, sabe? Então, sei lá, se na hora que eu tô fazendo a presidencial, a presidencial funciona, você escolhe, você escolhe municípios, igual eu comentei, e aí depois dentro do município você escolhe, vamos dizer, quarteirões, né? São setores censitários, na verdade, que é tipo a menor unidade geográfica que o IBGE divulga informação da população. Inclusive a renda. Se você pega ali e fizer um sorteio onde você só pega os setores que têm uma renda mais baixa, uma renda mais alta, você já vai manipular também tudo da entrada, ainda mais uma eleição igual a nossa, agora que tá super relacionada à renda, né? Então, é possível em vários aspectos, eu acho, mas eu acho que é super difícil de provar. E eu entendo que, no geral, os institutos de pesquisa, o que eles têm é a credibilidade deles, cara. Então, eu acho muito difícil que um instituto maior, que tem uma norma, uma reputação de lá, vai, sabe, quanto que eu vou cobrar pro cara, sabe, pra valer a pena eu enfiar meu nome na lama, entendeu? Então, eu acho que isso talvez possa ser mais plausível com institutos desconhecidos, pequenos, talvez em eleições não na nacional, sabe, ali, estadual, municipal, mais ainda, né? O que eu acho que é mais fácil de acontecer, Paulo, é você fazer escolhas que levem o resultado da sua pesquisa mais próximo da média do mercado, pra você não ficar muito exposto sozinho com um resultado muito diferente, entendeu? Então, em inglês, os caras têm um termo, eles falam herding, sabe, que é igual quando você põe todas as vaquinhas que elas vão entrar lá na porteira, fica todo mundo se juntando. Então, eu acho isso aí mais plausível. Embretar, embretar. É, então, isso aí, aí eu acho mais plausível. Sim, mas eu honestamente não consigo entender como sendo só favorável por um lado, tu manipular uma pesquisa, eu tenho minhas dúvidas, quais são, tipo, porque eu vejo, tem prós e contras de tu tentar manipular uma pesquisa, tem a questão da própria reputação da empresa, que a gente comentou, mas também tem, se tu, por exemplo, tocar muito pra um certo candidato, o outro candidato vai mudar o posicionamento dele, talvez mude pra uma área que vai atrair mais votos e, portanto, vai jogar contra a pessoa que tu tá tentando supostamente ajudar. tu enxerga que tem muito pró de um lado se alguém queira manipular uma pesquisa eleitoral? Ai, cara, essa, eu não sei direito, acho, de responder essa pergunta, né, assim, porque já passa pela coisa do, será que o resultado das pesquisas eleitorais são tão relevantes pro voto útil da população? Então, passa por isso um pouco, essa pergunta, não tem evidência empírica disso, entendeu? Eu até acho que tem, que afeta, mas é uma coisa que é difícil de comprovar, né? E aí, assim, tem uma outra questão, partir do pressuposto que existe essa influência do resultado da pesquisa eleitoral, uma vez que ela é publicada, ela afeta a população. Aí, se ela afetou a população, na hora que eu medir de novo a população com uma nova pesquisa eleitoral, ela já mudou lá, né? Então, também, é uma coisa que seria cíclica, que é difícil de você prever qual seria o impacto, né? Mas, assim, eu entendo que nessa disputa eleitoral, essa questão das pesquisas foi muito falada, essa história toda do datapobo, então, talvez, talvez existisse, nessa, mais do que nas outras, um ganho, onde você, tentando manipular o resultado de uma pesquisa, mas eu não sei, entendeu? Parece estranho, sabe? Tem um efeito aquele do marketing que o campeão, ele agrega mais apoio, né? Que tu saber que tu tá votando do lado que ganhou vai gerar mais apoio pra ele, né? Então, aquele indeciso vai tender para o primeiro. Eu não sei se esse efeito, de fato, é válido, mas é muito dito no marketing, né? É, as coisas que eu já ouvi falado, então, assim, não tem muito, não tem comprovação empírica, até onde eu sei, de que a população muda o voto dela por causa das pesquisas, a coisa do voto útil. O que se tem mais conhecimento seria algo na linha do que você falou, que, sabe, a campanha do cara perde momentos, você começa a sair ruim nas pesquisas, né? Principalmente no começo, aí o cara vai provavelmente ter menos financiamento de algum jeito, né? Então, eu acho que afeta os candidatos, talvez, bastante. Eu não sei se afeta o voto da população, mas os candidatos, eu acho que afeta, sim, né? Sim. Principalmente naquele momento ali de pré-campanha, né? Que ainda não foram definidos os candidatos, aí, aí eu acho que afeta bastante. Esse momento de semanas antes, assim, é muito tenso, né? É muito tenso o que muda. No Rio Grande do Sul, eu tenho quase certeza que isso já gerou, eu não sei se uma nacional isso um dia vai gerar, mas no Rio Grande do Sul isso já gerou várias vezes, que foi o seguinte, no Rio Grande do Sul existe sempre um candidato forte do PT e existe outros candidatos de outras vertentes, né? O Rio Grande do Sul é binário, né? É gremiço colorado, é sempre coisa assim. Então, é PT ou anti-PT. E daí, o do PT ficava sempre liderando e os outros dois de baixo sempre se votavam naquele que tinha mais, mais força de passar do cara do PT. Então, a pesquisa mandava muito naquele cara, tanto é que o o anti-PT várias, algumas vezes, ganhou no primeiro turno porque concentrou o voto naquele cara, entendeu? Concentrou o voto nele, ele podia estar em terceiro, mas como ele era o cara que poderia ganhar do PT, ele ia, porque ele ganhava no segundo turno, né? Então, já ia no primeiro turno. Tá vendo? É um negócio bizarro, assim. Eu acho que impacta bastante. Eu acho que eles têm por que mudar. E daí, esse negócio dos formulários, eu acho interessante, eu não sei se o teu estudo, tu vai até o formulário dessas pesquisas pra tu olhar, tem palavrinhas chaves nesses formulários que muda todo o cenário. Não tem? Não tem assim, tipo, tu perguntar tal coisa, usando esse verbo e tal coisa usando esse verbo muda o resultado. Não tem isso? Eu nunca fiz isso dessa forma que você está falando, mas tem coisas que sabidamente mexem, né? Então, a ordem das perguntas, igual o do exemplo aqui, isso mexe. Mas, assim, se você começa a fazer perguntas, tipo, ah, qual o principal problema do país? Você acha que o país está na direção certa? você ouviu falar de tal crise, esse tipo de pergunta que faz o cara pensar mais ali sobre o contexto dele, isso aí é festa. Então, por isso que, geralmente, você coloca a intenção das primeiras coisas no questionário pra você poder perguntar essas outras coisas e elas não ficarem mexendo ali no voto do cara. Sim, você está sabendo, você sabe do Mensalão, daí logo depois pergunta, qual o que você acha do Lula? Quem vai votar? Você sabe do Mensalão que foi, sabe, o maior escândalo da história, entendeu? Você vai com certeza afetar o resultado. Tem uma, eu lembrei agora, falando com você, que tem, acho que era dos Estados Unidos, né? Que tem, pra você, tudo bem, que ali são poucos candidatos, né? Assim, tem uns candidatinhos, talvez o pessoal que o Brasil não saiba, mas mesmo sem ser República Democrata tem outros candidatos ali, né? Só que tem uma regra lá, eu não sei se só na nacional ou se nas estaduais aí de governador, mas que se você não tiver X% de intenção de voto nas pesquisas eleitorais, você não pode participar do debate. Tem umas coisinhas assim, então, por exemplo, esse seria um outro lugar onde as pesquisas teriam um efeito ali, né? Poderia atrapalhar bastante a campanha. E de fato, poderia até ser uma boa aqui no Brasil, porque é tanto candidato ali que fica uma... Tipo, nessa... De repente, a gente tirava o Padre Kel. Pô, tu quer tirar o Padre Kel, quer tirar o Cabo Daciolo, acaba a graça da eleição brasileira. É só estresse aí. E cair a audiência, né? É, exato. Mas vamos lá. Eu quero dar risada. Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um aviso da nossa anunciante. A Suni Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas. Ela possui matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, a Suni Energia Solar atende empresas como L'Occitane, BRF e Udi Aço. E ela tem como objetivo trazer segurança e qualidade no investimento rentável em energia solar para seus clientes. A energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar contas de luz para o resto da vida. Então, a ideia é que tu possa abater um pouco da conta que tu tem todo mês se tu é ainda mais uma empresa ou, enfim, um usuário pesado de energia elétrica instalando painéis fotovoltaicos. Procure, então, a Suni é através do link do TAPA, tapadamãevisivel.com.br barra solar para mais informações. Exatamente, pessoal. É o seu investimento sendo financiado e pago pela própria economia que ele gera. É isso aí. Acesse o nosso site e agora voltamos para o nosso episódio. Como é que funciona o teu site, Nil? Como é que tu trabalha essa questão de agregação dessas pesquisas? É, então, acho que, assim, tem algumas características que eu uso. Então, eu uso um modelo estatístico, que a gente fala, né? Então, várias suposições você faz ali para rodar uma coisa meio esperta. Então, ele faz umas suposições simples, mas espertas. Então, a primeira coisa, eu suponho que todo instituto tem um viés metodológico, que é o quê? Eu sei que aquele instituto, o resultado dele, por exemplo, para o Lula, vai ter um viés se eu comparar com a média do mercado. Ou seja, sei lá, vai ter um instituto que vai sempre dar o Lula três pontos acima da média do mercado, vai ter outro que vai dar o Lula baixo, isso para cada candidato. Então, eu consigo comparar todo mundo porque eu deixo essa flexibilidade da metodologia de cada um. Então, essa eleição exibiu muito isso, que as pesquisas presenciais estavam dando uma margem maior para o Lula do que as telefônicas. Então, como eu permito esse viés metodológico para cada instituto, eu conseguia dar uma equilibrada nisso daí. Claro, só tem uma suposição por trás que, em média, a gente consegue medir direito à opinião pública brasileira, que pode ir no seu caso, mas aí eu não consigo medir. Mas o que eu acho que é legal do meu site em comparação se olhar uma pesquisa individualmente, é isso, que eu consigo ver. cada instituto, o quanto ele fala geralmente a mais ou a menos que os outros institutos, eu levo em conta a dinâmica eleitoral, eu sei que se fiquei um bom tempo sem pesquisas eleitorais, quer dizer que existe mais incerteza sobre a opinião pública em que eles vão votar, então, assim, os meus intervalos de previsão, ou seja, aquilo que é plausível, a intenção de voto dos dados de pesquisa, também aumenta. Então, várias coisas juntas que te permitem ter uma visão muito melhor do que está acontecendo, eu acho, do que olhando uma pesquisa individualmente, né? E, além disso, assim, historicamente aí, prevendo, eu acerto mais, bem mais, do que os institutos, meu erro é menor, né? Mas, inclusive, no primeiro turno aí, então, essa é uma das coisas que eu falo, então, se as pesquisas não são confiáveis, como que eu, agregando todas, eu consegui acertar? Entendeu? Tem coisa ali, tem esse viés metodológico, e aí, assim, só porque eu falei do viés metodológico, eu fico fugindo da sua pergunta já, um pouquinho. Por que que tem esse viés metodológico? Tem vários aspectos aí. Você tem o modo de entrevista, então, que eu acho que eu vou falar dele um pouquinho mais de detalhe, que seria telefônico presencial, mas você tem, pô, treinamento dos entrevistadores, você tem o tamanho da amostra, você tem a forma como se seleciona da amostra, você tem as perguntas que são feitas, são muitas questões metodológicas, a ponderação que você fez, outra coisa que você pode fazer também, você pode, meio que nessa linha de tentar pegar a distensão, você pode falar, eu acho que esses caras são os que têm mais chance de votar, e não ouvir a opinião dos outros, olhar só quem tem mais chance de votar, isso se chama em inglês likely voter model, então, tem várias escolhas metodológicas que os institutos fazem, que vai fazer com que eles tenham resultados diferentes, né? Então, por isso que é importante você medir esses viés metodológicos de cada um, viés não com uma conotação negativa, simplesmente porque faz parte das escolhas de cada um, nunca vai ser igual, né? Então, vou enfatizar mais na questão da presencial com a telefônica, né? Quais são as diferenças fundamentais aí? Eu acho que o erro mais importante é o de cobertura que a gente comentou. Então, a telefônica, ela não fala com 10% da população mais pobre que não tem telefone, nem fixo, nem celular. Então, pô, é um pedaço razoável da população brasileira. Só que a presencial, o que poucas pessoas falam, é que ela também tem um problema de grande cobertura. Por quê? Porque a presencial geralmente não consegue falar com pessoas que moram em domicílios que têm porteiros, tá? Então, o entrevistador da presencial, ele não vai conseguir entrar num condomínio de luxo, então, você tem um pedaço ali da população mais rica que ele não vai chegar. Ele dificilmente vai falar com alguém que mora em apartamento, e aí apartamento já é uma salada, você tem os caras, você tem rico, classe média, pobre, e ele também vai ter dificuldade de falar em favelas onde existe o crime organizado. Então, porteiro no sentido mais amplo da palavra. Só que assim, na presencial não é tão óbvio qual vai ser o impacto no viés da pesquisa. A telefônica fica um pouco claro que deve ter um viésinho pró ao candidato que seja associado com as pessoas de mais renda, mas a presencial, essas pessoas que moram em domicílios com porteiros são até 20% da população brasileira. Então, é um buraco maior, só que para saber o impacto, aí depende da geografia do voto, então não vai ser sempre igual, vai depender. Nesse caso aqui, esse ano, eu acho que foi um impacto maior, por isso que elas erraram, mas eu entendo também que pensando no futuro, até 2018 não se fazia pesquisa telefônica, começou a fazer feita de verdade nacionalmente em 2018, então a gente está no segundo ciclo eleitoral presidencial aí que tem telefônica. Então, em 2018 ela era minoria, agora ela já é a maioria, a grande maioria das pesquisas são feitas telefônicas. E eu entendo, pensando no futuro do país, eu acho muito mais fácil daqui a alguns anos todo mundo ter um telefone do que todo mundo se sentir seguro e morar em lugar que não tem porteiro. Então eu entendo que a metodologia do futuro no Brasil é a telefone. Então eu acho que a gente está no meio do caminho, por isso que ainda agora não era tão óbvio, teve toda essa polêmica sobre o modo de entrevista, mas eu entendo que o futuro mais plausível é a telefônica que vai te dar um resultado melhor do que a presencial. E antes só de passar para o Júlio, última perguntinha, tu falou que nos Estados Unidos eles estão utilizando as pesquisas online já, por que a gente já não pode migrar para esse modelo no Brasil? Todo mundo tem zap? É, whatsapp, para passar fake news, tudo, não por que não responder as pesquisas também. Não, eu acho que o problema de cobertura da online no Brasil ele é muito maior ainda, então eu acho que você teria que ter uma metodologia ali muito esperta para conseguir tentar fazer alguma coisa assim, mas você vai deixar de falar com muita gente, eu acho. Então, a gente não percebe isso, mas ali a região norte, centro-oeste, tem um monte de gente que só tem acesso à internet em lan houses, sabe? Coisas assim, então eu acho que ainda não é o momento, mas esse futuro, Paulo, que eu falei que eu acho que a pesquisa telefônica vai ser parte, ela, na verdade, ela vai propiciar que a pesquisa online também seja feita, porque vai todo mundo ter smartphone, e na hora que eu tiver todo mundo smartphone, aí eu encontro as pessoas pelo telefone e faço uma entrevista online se eu quiser, então o problema online é como se encontrar as pessoas, então tem um monte de gente que não está online, que não acessa, você nunca vai falar com esse cara, isso vai ser um, vai dar um buracão grande, apesar de essa eleição a gente teve o Atlas, acho que era o Atlas, se chamava, o Instituto que publicou a pesquisa online, inclusive o resultado foi bom ali, comparando com os outros institutos, mas eles tiveram um pouco de sorte, com certeza, acho que a gente ainda não, a gente ainda não está nesse momento onde online a gente consegue medir a opinião pública brasileira com tanta precisão, assim, eu acho, isso é uma opinião minha, o teu site é bem bacana, tem bastante dado ali para o cara ver, tem as pesquisas agrupadas por presenciais e por telefônicas que os outros agregadores não mostram, tem as ponderações ali que tu mostra quais são as ponderações de cada pesquisa, é bem bacana, mas pelo que eu estou vendo aqui, tu não acertou bem o primeiro turno, tu botou 38%, tu botou uma margem de erro maior no final ali, a margem de erro subiu, a boca aumentou da margem de erro no fim, foi isso? Estou falando do Bolsonaro, que do Lula todo mundo acertou, mas o Bolsonaro ali tu botou 38% na média com a boca de margem de erro maior, foi isso? É, essa coisa da boca maior é natural porque não tem pesquisa no último dia, então é assim que o modelo funciona. Sobre acertou ou errou, cara, essa aqui é interessante, porque é subjetiva essa medida, entendeu? O que você está levando em conta para fazer? Então, por exemplo, a margem de erro ela está associada com um negócio que se chama confiança, então geralmente é para você divulgar a margem de erro, você fala lá mais, menos, dois pontos por centoais e aí com confiança de 95%, então essa confiança ela quer te dizer quantas vezes você vai acertar, se você repetisse aquela pesquisa, quantas vezes você vai acertar ela dentro da margem de erro, ou seja, que o seu intervalo ia conter o que aconteceu. Então 95% quer dizer que 5% das vezes você erra. então eu poderia tentar fazer uma conta dessa, contar quantas pesquisas acertaram, só que é muito ruim isso aí, porque o cara que falou, acertou, assim, quase idêntico o cara que errou 1.5, a gente vai tratar como tudo igual. então existe muita subjetividade na escolha dos erros, eu entendo que o erro que faz mais sentido, tem mais granularidade, permite você comparar melhor os institutos, performances de outros anos, seria você olhar, chama-se erro médio absoluto, você compara o percentual que você falou da sua pesquisa com o percentual que saiu na eleição, só que aí você tem um probleminha, porque você pode fazer o percentual de votos totais, ou seja, incluindo a extensão nulo branco ou válido, e não tem, não é óbvio qual você escolher, entendeu? essa é a minha próxima pergunta. O que tem é o seguinte, a margem de erro publicada é para o total, não é para o válido, ela é para o total, tá? Então, se você for fazer, calcular uma margem de erro para o válido, como a pesquisa fica menor que você jogou fora algumas pessoas, você tem que, talvez, dar uma recalculada, não que afeta muito. Então, o que eu fiz, cara, brincando, para ver a performance do instituto? Eu falei, ao invés de escolher um ou outro que vai ser melhor para mim ou para tal instituto ou qualquer coisa, eu falei, pô, eu vou criar um mapinha que eu acho muito mais legal de ver. Aí, eu botei num eixo o erro total e no outro eixo o erro válido. Aí, é legal, cara, você vê um mapinha que, assim, o que é legal desse mapinha que ele te mostra? Primeira coisa, erro total, ou seja, se eu manter lá o percentual de nulo, branco, e abstenção, todo mundo errou. Bastante. Porque, ou seja, os caras que acertaram, quando calcula o válido, ele acertou um pouquinho mais próximo, tá? Então, você tem essa subjetividade aí. O meu, no meu agregador, se você fizer o válido, ficou bem perto, bem perto. Se você fizer o total, errou mais, mas todo mundo errou. Por quê? Porque eu acho que no Brasil a gente tem um problema difícil medir essa abstenção aí. e acho que a gente tá num momento ali do tempo onde precisamos falar, acho que, mais claramente sobre como metodologicamente avaliar isso. Mas, só aproveitando que eu expliquei esse quadrante aí. Ótimo. Eu fiz esse quadrante e aí, assim, eu já, como eu falei pra vocês, já faz nove anos que eu acompanho, eu tenho agregador, eu tenho todos os dados. Então, eu falei, pô, eu vou pegar esse quadrante aí desse ano. O melhor que eu não tenho, eu tenho até tempo pra mostrar, se pudesse compartilhar a tela. Ou eu mando depois vocês podem colocar aí. A gente coloca nas notas do episódio. Tá, legal. E aí, assim, quando eu projeto o erro médio que teve em 2018, é muito parecido com o que teve em 2022 pra presidente, entendeu? Não fez, não mudou tanto. É que o pessoal, ah, focou nisso, o Bolsonaro, mas assim, em 2018, teve a mesma coisa de subestimar o Bolsonaro, sabe? E teve essa polêmica toda, já, em 2018. Mas na hora que você coloca ali, você vê que não foi muita diferença. Então, assim, o que aconteceu esse ano? Em 2018, a gente acertou um pouco melhor nos votos válidos e errou mais nos votos totais. E agora, em 2022, inverteu um pouquinho, mas continua, errou muito parecido. Então, eu entendo, de forma geral, que a performance dos institutos não foi tão pior do que em 2018, tá? Aí, vale uma outra ressalva aí que eu tava falando. Então, eu acabei de, tudo bem, difícil, acho que talvez acompanhar, mas eu falei aí já de três medidas diferentes de erro, né? Uma outra possibilidade que os caras fazem também, porque, assim, se você tem um monte de candidatos pequenininhos, que é o caso aqui no Brasil, e eles, e você erra eles, como eles são pequenininhos, o erro não conta muito, né? Então, na verdade, aí você calcula o erro médio numa pesquisa, você vai ter uns carinha que, na verdade, eles não vão contar pro erro, eles vão contar só no denominador, então eles fazem o erro cair. Aí tem uns caras que vão, tiram fora esses pequenos e fazem a conta de novo. Mas acho que, assim, eu tô falando isso não pra ficar confuso, só pra falar que tem muita subjetividade nessa avaliação e eu acho que as pessoas foram muito com uma certeza absoluta de que errou, errou mais, do que não errou tanto, que eu, sinceramente, eu não senti isso daí, entendeu? É, porque eu tava acompanhando os outros agregadores também, me parecia, mas a minha visão é de leigo, né? Que 2018 e 2014 estava muito mais próximo do resultado final no agregado. As pesquisas em si, várias foram pra cima, pra baixo, mas no agregado elas tinham sido muito mais próximas, né? E essa me pareceu que o Bolsonaro em si foi muitos pontos abaixo, né? Cinco pontos percentuais abaixo, mas, de fato, tem que ver se isso é votos totais ou votos válidos, né? Mas tem a ver com, também eu acho assim, que quem errou mais dessa vez foram os institutos com maior nome, né? Então, esses caras, acho que eles erraram um pouco mais e, por coincidência, não foram as pesquisas presenciais também. Então, sabe, eu acho que a gente tem que aprender com isso, né? Mas, assim, se eu for falar da média do mercado, eu acho que tá muito igual ao 2018, eu acho que foi tranquilo, eu acho que, e eu acho que a gente viu agora um pouquinho mais de evidência de que a gente talvez, sabe, esteja mensurando melhor a opinião pública com pesquisas telefônicas e não presenciais. eu acho que é um movimento que não... Vamos dar segundo turno, mas eu acho que não tem voto, acho que a presidencial é cara, demorada e ela vai começar a ficar no passado. Não, não, eu ia perguntar se os institutos de pesquisa, eles não utilizam os resultados de urna, os resultados dos votos por bairro, esse tipo de coisa para comparar essa ponderação e ajustar os modelos deles? Você diz depois do resultado. É, por exemplo, agora teve o primeiro turno, a gente teve o resultado, né? Então, dá para olhar lá na boca de urno o que é exatamente, como é que foi a votação naquele bairro, sei lá, uma coisa do tipo. Não dá para ajustar o modelo utilizando as informações dos votos do primeiro turno? Então, se você pondera utilizando a declaração de voto do cara no primeiro turno, você está fazendo isso daí em algum jeito, né? Não olhando a performance da sua pesquisa antes do primeiro turno, mas perguntando para o cara agora como ele votou. Então, por exemplo, eu posso fazer esse ajuste só olhando o nível total ou eu posso olhar a intenção de voto por região e ajustar, mas essas pesquisas com mil, dois mil casos, você dificilmente vai conseguir ter uma granularidade muito menor do que região, entendeu? Então, eu vou estar limitado ali pelo tamanho da amostra a provavelmente fazer só região, talvez, se eu quisesse, tipo, capitais, região metropolitana, interior das regiões, mas dificilmente você vai ter a amostra para poder usar mais informação geográfica do que isso, entendeu? Então, você pode tentar fazer, tipo, algum outro ajuste menos óbvio olhando para o passado, mas é difícil, tipo, pegar informações de outras eleições, por exemplo, porque a geografia do voto no Brasil muda para caramba, então, não quer dizer muita coisa, sabe? Eu gosto de dar um exemplo, tipo, nos Estados Unidos, você pega o partido que o cara votou na eleição anterior, nível do count lá, que é tipo um município, e você tenta prever a voto do cara nessa eleição, pô, a correlação é 92%, quase só isso você já prevê, pô, aqui no Brasil, cara, os caras mudam de partido toda eleição, esse ano, eu acho que, como foi, um terço dos deputados federais são caras de partido, o Bolsonaro, que é o atual presidente, ele já teve nove partidos diferentes, então, assim, você não consegue usar outras informações, a gente, essa dinâmica, dinâmica aí do Brasil, complica muito pra fazer previsão, né, e assim, os institutos também, Paulo, eu acho que tem uma diferença, então, eu, eu pego as informações do instituto, eu coloco o modelo lá, eu posso mais ou menos fazer o que eu quiser, os institutos, eles são mais presos a, pô, tentar, eles estão fazendo uma pesquisa ali, tipo, vamos falar, eles são dados primários, né, fazendo, perguntando de voto, pra tentar falar a opinião de voto das pessoas agora, sem muita modelagem, o máximo vai ser essa ponderação que eu falei, então, eles, essa coisa de ser mais, deixar, vamos falar assim, entre aspas, deixar os dados cantarem mais, e o tamanho da amostra, acho que limita a possibilidade pra eles. Não, isso é bizarro, né, essas trocas, troca de partido, ou os candidatos que se apoiam não ter o mesmo número, né, em São Paulo, dentre os números nulos pra governador, um, 25%, 500 mil votos era o número 22, né, que não existia governador com o número 22 em São Paulo, porque o Tarcísio, ele é 10, o número dele é 10, então, é bizarro, isso dificulta tudo, né, cara, mas eu tenho uma grande dúvida sobre as pesquisas, eu acho assim, eu, como alguém que sou da área de negócio, eu entendo a lógica de estatística, ela é boa pra tomar decisão, tudo faz sentido, mas a troco do quê que as pesquisas não captam a abstenção, é um quinto da população que não vota, que não comparece no dia do voto, e ela não consegue captar os inválidos como um todo, né, digamos que a gente some brancos, nulos e abstenções como um todo, os inválidos, por que que é difícil captar isso, cara, não consegue pegar, porque não bota na primeira pergunta ali, cara, tu vai votar? Não vou, sabe, ou por quê? Qual é a tua tese pra isso? Ah, eu assim, de forma, eu falei o exemplo aí pra vocês, onde eu trocando a ordem das perguntas ou explicitando se votou ou não votou, mudava já a resposta das pessoas, então tem esse aspecto que a gente já falou, mas outro aspecto, talvez, que seja importante é o seguinte, a gente tá perguntando pra pessoa como ela vai agir no futuro, então as pessoas nem sempre sabem, né, então como ela vai agir no futuro, então eu acho que talvez seja uma das questões que dificultam a mensuração, porque a gente tá falando de uma, entre aspas, uma população flutuante, porque o cara pode falar que ele vai votar ou não, mas o que importa é lá no dia, e talvez as pessoas tenham uma intenção maior de votar, do que chega lá no dia não tem, por isso que é comum, tipo nos Estados Unidos se usa bastante um outro tipo de modelo que se chama likely voter model, que é pra você tentar prever a chance do cara votar, né, então isso pode ser interessante, eu sinto que os institutos de pesquisa agora, depois do que aconteceu no primeiro turno, eles estão agora, estão começando a abraçar isso mais, então você pode ver alguns que já divulgam, então o básico seria assim, pra tentar explicar pra vocês, eu pergunto pro respondente, qual a chance de você ir votar, o cara vai falar, com certeza, provavelmente, provavelmente não, não vou, beleza, então isso daí é uma forma, você perguntou pro cara qual a chance, só que você não tem muitas possibilidades, então se você não tem flexibilidade ali, se 95% falou que vai votar, que seria, vamos falar, equivalente a uma abstenção de 5% só, você é aquilo, você vai ter que, você não tem flexibilidade, então uma outra coisa que a gente faz, é ao invés de usar só essa pergunta simplista, você usa várias perguntas, que estão correlacionadas com a chance do cara votar, então eu posso perguntar pro cara, qual o seu interesse na eleição, seu nível de interesse, muito interessado, pouco interessado, eu posso perguntar, você votou em 2018, você votou em 2020, você votou em 2022, primeiro turno, se o cara votou nessas, a chance dele votar agora também é maior, então eu consigo usar perguntas assim, pra criar uma escala, vamos falar assim, pra associar uma probabilidade do cara votar, e aí eu tenho mais flexibilidade, vou pegar os 80% com mais chance de votar e vou ver como esses caras votaram, então esse eu acho que é o caminho que o Brasil vai ter que seguir agora, porque antes, como o voto era obrigatório, isso aí nunca foi muito desenvolvido no Brasil, mas como a gente tá num nível de abstenção ali já 22%, sabe, que é alto, cara, imagina, um erro de 20% que faz nos positivos, eu acho que a gente é um momento de amadurecer esse modelo também, então eu acho que a gente tá num momento de amadurecer que existem questões metodológicas que não são sobre a amostra, são sobre como a gente estimar a intenção de voto a partir daquela amostra pra obter a melhor estimativa possível, então eu acho que a gente tá caminhando pra esse lugar de amadurecimento, mas eu não respondi direitinho a pergunta, eu não sei, cara, porque que não, as pessoas, assim, eu entendo essa coisa do futuro, mas assim, é muito baixo o nível de voluntariamente o cara falar que não vai votar, não sei se elas acham que é algum guia social, talvez que é crime, né, vou ter que pagar a multa lá no TSE de 12 reais, sei lá quanto que é, eu não sei direito, tem coisas que são difíceis de entender, né, essa coisa desses erros não amostrais aí, de mensuração, é muito complicado, os caras, tem uma parte que a gente entende, pô, faz a perguntinha direitinho, faz uma pergunta que faz sentido, mas tem todo um outro lado que é difícil demais entender o comportamento humano. pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento, Bitcoin é ouro digital, é moeda, é um ativo, vai continuar se valorizando no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas. Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema, e se você está pensando em comprar uns Bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe Hardware Wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira do mercado, que é a Cold Card. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais. Voltamos para o episódio, pessoal. Neil, a gente tem os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais no nosso Apoia-se e eles podem fazer perguntas para os nossos convidados e a gente tem uma pergunta aqui do Cássio Siqueira. Após o primeiro turno das eleições deste ano, muitas pessoas defenderam a proibição da divulgação de pesquisas e o deputado Kim Kataguiri fez um vídeo dizendo que iria propor um PL para a regulação dos institutos de pesquisa. O que acha disso? Não seria melhor o mercado se autorregular e o próprio índice de previsões acertadas ser usado para melhorar ou diminuir a reputação de cada instituto? Cara, essa é uma pergunta. Eu já fui muito resistente a qualquer tipo de regulamentação do TSE. mas hoje em dia eu acho legal forçar o registro eu acho que facilita a gente ter acesso a algum tipo de informação então nesse sentido eu acho bacana mas a lei a lei eu acho que ela é inconstitucional eu não sei como ela passar desse jeito que ela está aí porque é igual sabe o médico faz um tratamento de câncer para um paciente e o paciente morre não quer dizer que o médico errou aí você vai punir vai prender o médico porque o cara morreu sabe se o médico cometeu um erro você pode prender ele mas se não não as pesquisas eleitorais é a mesma coisa acabei de falar para vocês aí sobre todos os outros tipos de erro então e pior que isso na real porque mesmo naquele caso lá que eu falei do exercício de física mesmo naquele mundo idealizado simplificado onde só existe a margem de erro mesmo nesse mundo por causa daquela confiança que eu falei que é 95% e a gente sabe que só por causa da aleatoriedade mesmo no mundo ideal eu vou acertar errar 5% das vezes por definição é assim que funciona então 5% das vezes nós vamos prender 5% dos estatísticos é questão de tempo até prender todos sem ter cometido nenhum erro simplesmente porque existe uma aleatorização das coisas então a lei eu já não gosto dela porque eu ia estar preso já há uns 5 anos mas ela não é incoerente não faz o menor sentido e assim eu tenho muito medo de alguma coisa de cobrar porque igual eu falei é difícil de fato ter uma métrica óbvia se acertou não errou então a subjetividade é muito grande pra você querer fazer uma coisa mais do governo controlando isso aí sabe tem todos os outros erros não é só o erro a mostrar o que conta tem muita coisa então eu acho que não é sobre olhar o resultado e tentar punir os institutos de alguma forma eu acho que é mais sobre a população entender melhor as metodologias talvez no registro tenha que ser mais claro sobre quais ponderações está usando ou igual eu falei aqui fala pô a gente testa essas 10 vai escolher o ou alguma coisa assim mas eu acho que é vai errar mesmo fazendo tudo direitinho sempre vai errar e vai errar mais o que a Margeia falou porque a Margeia fala um aspecto pequenininho do problema então eu acho que no fundo as pessoas tem que talvez perceber que não tem a precisão toda que talvez esperem porque não é só o erro e eu assim de fato eu acho que as pessoas devem estar olhando o agregador de pesquisa não a pesquisa individual olha o agregador é muito mais razoável os resultados são mais robustos você entende melhor o que está acontecendo você entende as diferenças porque o agregador ele abraça as diferenças um agregador bom que nem o teu um agregador bom que nem o teu porque daí os grandes começaram a fazer os agregadores deles que só botam os grandes eles botam todos no mesmo brete botam todos no mesmo erro aqueles agregadores e eu assim uma classificação e uma classificação super subjetiva de quais institutos eles deram um ranking A e vamos colocar essas caras aí é muito balançada eu não acho que o papel é esse o papel não é eu catar e falar ó isso aqui o papel é facilitar o acesso a informação então quando eu ponho cenário é pra você olhar e decidir lá você mesmo eu quero que as pessoas possam formar a própria opinião sem serem manipuladas isso é o que eu quero então eu acho que passa por isso né acho que passa por isso porque pesquisa eleitoral é um é um tipo um subgrupo de uma coisa que chama pesquisa de opinião e a única forma da gente saber a opinião do povo é fazendo pesquisa de opinião então uma lei dessa que quer tentar vetar pesquisa eleitoral ela tá vetando pesquisa de opinião a gente nunca vai saber mais a voz do povo aí vai ser cada um fala o que pensa você não sabe se a maioria das pessoas concorda ou não e a gente nunca vai saber né então eu acho que pesquisa de opinião é algo importante super importante pra pra democracia mesmo né e assim a primeira versão do projeto de lei eu achei bizarro que os caras não sei se vocês viram né mas foi usado como justificativa pra punir os institutos uma pesquisa de opinião que falava que as pessoas davam importância pras pesquisas do estado pô mas aquela pesquisa tava errada também entendeu bizarro parece aquele erro circular que dá na Excel se você faz uma célula referida tem o menor sentido então assim essa lei sabe eu acho que ter uma discussão lá no congresso eu acho que seria relevante sabe seria legal porra de repente se ela pelo menos fomentar isso daí uma discussão eu acho que já é uma coisa legal mesmo que talvez não mude nada mas como lei punição estatística responsável pela pesquisa eu acho que ela é inconstitucional eu tenho um sócio meu sócio é advogado ele garante pra mim que é inconstitucional mas isso já está valendo muito mais é ser constitucional não vai afetar muito ninguém se importa com a constituição mais o o o mas uma coisa que seria legal seria ver assim claro não obrigar mas pelo menos alguma certificação alguma coisa assim que algum certificador de fora pudesse ver as bases de dados né mas isso seria interessante assim tipo um leigo ver as bases de dados ou obrigar que o governo visse óbvio que não mas que pelo menos tivesse um alguém de fora que pudesse validar tipo seria tipo um ISO assim né tipo alguém conseguiu ir lá auditar aquelas bases de dados pra saber se ela tem alguma lógica porque talvez porque isso não é bom não é isso é bom para a empresa que é auditada né porque ela pode estar tendo um erro ali dentro que ela não está vendo ou algum planilheiro lá botou uma fórmula errada sei lá alguma coisa assim eu acho que você tem um ponto aí Júlio eu tenho um amigo meu que é estatístico especialista em pesquisa também Rafael Nishimura ele fala muito disso eu acho que assim você está falando um pouco sobre reprodutibilidade da ciência então o cara por que não dar o banco de dados talvez até com as variáveis de ponderação que colocou a questão é sobre as variáveis de ponderação sabe porque elas que vão mostrar a subjetividade mas poderia ter o banco de dados acho que seria algo que como sociedade a gente teria que ganhar né porque assim e os institutos eu acho que ganhariam é mas tem conceito que são complicados a subjetividade eu acho que é difícil lidar eu vou tentar fazer um exemplo mas é um pouco diferente vamos ver o que vocês acham tem dois tipos de estatística fortes assim que são essencialmente quase uma guerra de séculos internos você tem uma que chama vamos falar referência frequentista e a outra que é baseana então a frequentista é aquela lógica você joga o dado várias vezes quantas vezes enquanto deu um, dois, três vai dar mais ou menos um sexto então essa é a probabilidade da cara tem a outra que é mais subjetiva que abraça a subjetividade que é essa baseana que é mais assim eu acho que é um sexto cada lado e assim você pode pôr a sua opinião lá dentro e aí como você está colocando a sua opinião as coisas ficam não fica tão tangível então tem todo um debate pô mas você vai impor a sua opinião nos outros não é a gente quer uma coisa que seja mais direta objetiva então aí o que esses caras dessa vertente subjetiva sugerem que eu acho que pode ser uma coisa interessante aqui é o que você divulgar os dados sem o peso da sua opinião e aí você pode pôr o peso da sua opinião então seria fazer essa distinção então talvez os dados sem a ponderação poderia ser um caminho porque aí outra pessoa pode pegar aquilo tentar reproduzir se chegar em algo semelhante é mas aí tem que eu acho que isso aí requer uma maturidade que eu acho que a gente não tem e assim o meu medo seria que ao invés disso começar a criar métrica de acerto e errado certo e errado certo e errado e punir todos os institutos eu acho que vai cair para o lado da punição e não para o lado do sabe de divulgar informações científicas de reprodutividade na ciência que eu acho que é o importante é mas eu fico vendo assim eu trabalho em finanças e é muito legal eu conhecer um outro gerente financeiro quando eu converso com algum outro para perguntar sobre coisas que ele está fazendo dentro da empresa dele entendeu que daí eu eu converso sobre práticas que talvez eu não estou me questionando talvez não seja nem algo público seja algo técnico entre eles discutindo pô aqui eu usei a ponderação por causa disso 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 um questionando o outro mas será que não seria melhor usar isso sabe para chegar num número que na pesquisa da sexta-feira chegue pelo menos próximo ao resto da eleição entendeu se todos chegarem seria melhor entendeu é um aprendizado constante então eu acho isso eu acho que agora é a hora de amadurecer essa situação porque tem uns institutos aí os mais antigos assim a minha impressão é que eles fazem as coisas como eles faziam 30 anos atrás eles dizem aquilo que é bom e eles meio que pararam no tempo apesar de eles terem reputação acho que eles pararam no tempo um pouco então talvez agora é porque assim em algum sentido esses institutos grandes eles eles têm que puxar também eu acho sabe assim tudo bem que o Ibope não tem mais é o IPEC mas sabe então ficou uma lacuna ali mas o Datafolha eles nunca falam de ponderação eles nunca falam de nada dessas coisas então eu acho que é a hora talvez começar a falar sobre essas coisas né ser mais transparente mesmo então na questão de transparência eu acho que liberar os dados essas coisas assim seria legal eles já fizeram isso pra te dar um exemplo na minha tese de doutorado eu usei as pesquisas que o Ibope e o Datafolha doaram pro ah eu esqueci um departamento da Unicamp então tinha lá de 600 800 pesquisas diferentes mais antigas de 89 até 2004 2004 eu acho mas tinha pro CESOP acho Centro de Estudos de Opinião Pública entendeu então bacana essa iniciativa talvez ela pudesse ser ampliada né legal melhorada nós temos uma pergunta de uma patroa Gemeline é de um assunto que a gente falou um pouco aqui mas ela faz uma pergunta um pouco mais específica é comum verificar semelhanças de opinião é comum verificar semelhanças na opinião política dentro de grupos com o mesmo grau de escolaridade classe social localidade idade etc nesse sentido qual a estratégia usada para determinar os grupos de amostragem de forma a evitar que apenas determinado grupo seja representado nas pesquisas e como é determinado o tamanho da amostragem necessária para melhor representar a população brasileira é assim tem essa questão né então assim não só tem como ela é relevante é e vale não só pra opinião não só pra quem você vai votar vale pra quase qualquer coisa então assim tem uns estudos que já foram feitos aí com o censo em 2000 sei lá qual que é a ideia que você faz você compara as pessoas que moram no seu quarteirão com as outras né e você vai ver que quem mora eles olharam acho que 30 variáveis diferentes entre renda um monte de coisa todas essas variáveis quem tá próximo um do outro é mais parecido então as pessoas que moram próximas em si são mais parecidas então a telefônica quando eu passo eu seleciono os números de telefone tá eu espalho naturalmente no Brasil inteiro então não é não é tão relevante esse problema porque eu aleatório no Brasil inteiro sabe 200 milhões não tem tanto problema na presencial tem o problema por quê? porque eu tenho que escolher alguns poucos municípios porque eu não tenho capacidade de mandar o entrevistador viajar pra qualquer lugar né então eu tenho que limitar o número de municípios então eu sorteio um município e dentro dos próprios municípios eu também não posso falar pro cara faz uma entrevista aqui na zona leste ou na zona norte você tem que concentrar as entrevistas também então o que é normal fazer você vai selecionar alguns poucos quarteirões dentro de um município e fazer a pesquisa lá tá então ou seja aí você tem um problema desse daí porque você sabe que aqueles caras que estão ali são mais parecidos entre si então você tem que tomar cuidado pra espalhar esses quarteirões entendeu então você sabe que você vai pegar pessoas mais parecidos entre si então o foco tem que ser separar esses quarteirões então esse tipo de coisa que eu estou falando chama a mostragem por conglomerado então qual que é a estratégia quando você vai selecionar esses quarteirões que na verdade são setores sensitários que a gente chama existe informações sobre eles então você por exemplo se você ordenar todos eles por renda e você pegar um pular o monte pegar o outro pular o monte pegar o outro você garante que todos os setores vão ser de faixas de renda diferentes então essa é uma estratégia pra tentar evitar esse tipo de problema então é um problema real ele é lidado quem sabe fazer pesquisa mostrar direitinho vai conseguir lidar isso daí tá em telefônica não tem esse problema tanto outro momento onde você pode fazer esse tipo de coisa é na seleção dos municípios então por exemplo você pode pegar você pode pegar os municípios e botar neles ali a percentual de voto no Bolsonaro no segundo turno de 2018 pensando né antes da eleição e aí se ordenar os municípios por essa informação e mesma coisa escolhe um pula escolhe pula e aí você vai garantir você tem municípios de todos os diferentes níveis de apoio ao Bolsonaro e esse pulo ele tem a ver com a população tá então você vai distribuir de forma justa em lugares que tenham mais pessoas vão ter uma chance maior de ser estressado foi mal ficou um pouco técnico mas a pergunta dela era bem técnica mas acho que faz sentido acho que deu pra explicar assim temos a pergunta do Júlio César Tribunal Superior Eleitoral dispõe a forma como as pesquisas eleitorais devem ser cadastradas e exige alguns parâmetros mínimos pela resolução TSE 23.600 de 2019 há uma metodologia mínima a ser seguida nas pesquisas eleitorais e a resolução citada piora ou melhora essa metodologia? cara não tem uma metodologia óbvia única que pode ser utilizada assim claro você vai ter algumas que vão ter erros maiores menores mas todas em média vamos falar assim devem acertar então uma coisa da estatística que é um pouco difícil de perceber é isso daí então você não tem uma regra sabe você pode supor que é aleatório eu acho que assim o importante é querer estimar direito e não manipular essa que é a coisa que é importante porque você tem várias estatísticas diferentes para fazer uma amostra que vai ser boa então por exemplo eu falei aqui lá da lasanha que você podia pegar macetar a lasanha e pegar as coisas mas você pode fazer uma coisa diferente então tem artigos aí mais acadêmicos que te mostram o que você faz você vai lá você vê qual foi a intenção de voto de cada candidato ou de partido sei lá em cada sessão eleitoral tá ligado e aí é um pouco igual Minas Gerais então ao invés de pegar um monte de sessão eleitoral espalhado no Brasil inteiro que é a coisa é a forma mais óbvia assim que a gente tem a gente tem a gente você pode criar uma métrica que compara cada sessão com o resultado nacional e falar vou pegar aquela que foi mais parecida eu não sei porque foi parecida não importa eu pego vou fazer pesquisa só lá tem um racional concorda? por mais que a relação de causa e efeito ela é difícil ser estabelecida você pode errar mais mas tem um monte de gente que faz coisas desse tipo e dá certo só que isso aí não tem nada de aleatoriedade que é o princípio básico de qualquer coisa que você fizer pesquisa eleitoral na estatística tem essas rachas igual falei que é uma coisa mais subjetiva coisa mais objetiva e todas elas tem aspectos positivos negativos então eu não acho que cabe ao TSE dizer que tipo de metodologia pode ser utilizada uma que a gente vai se a lei tivesse sido votada cinco anos atrás ia falar que não podia ter telefone sabe e aí a gente ia fazer só presencial que errou mais agora então a gente também precisa poder evoluir né então e assim é difícil a questão mas eu acho que o papel do TSE tem que ser muito cuidadoso assim eu não acho que a coisa de falar o que é certo e errado sabe criar um indicador para insistir se errou mais ou não eu não acho que esse é o papel que o TSE tem que ter agora eu acho que uma discussão maior no congresso com vários especialistas eu acho que só tem a ganhar essa conversa eu acho que ela seria boa mas eu acho que tem que tomar muito cuidado sobre o papel do TSE vai terminar em ler isso aí com certeza com certeza vai aparecer um mistriônico lá para transformar em ler tem uma pergunta aqui mais polêmica do nosso patrão Antônio Luiz Calmon Filho por que as pesquisas somente erram e muito a favor de candidatos de esquerda eu não tenho essa percepção então eu não sei muito como responder o que eu gosto de pensar as coisas tem um racional porque dos erros então assim eu não vou ficar falando sobre má intenção de ninguém eu vou falar sobre metodologia então a metodologia em si pensando em telefônica e presencial a telefônica claramente 10% mais pobre da população não é ouvido então esse é um problema você poderia falar que elas então provavelmente vão ser mais pró-Bolsonaro do que as outras sabe nesse momento dessa eleição nessa geografia do voto a presencial depende da geografia do voto porque depende de onde tem porteiro mas esses aspectos eles podem afetar o resultado da pesquisa e eles podem estar correlacionados com o voto mas por exemplo a coisa do data por se por algum motivo quem ia votar no Bolsonaro começa a desconfiar das pesquisas não gosta das pesquisas mas não quer mais responder para as pesquisas quem você acha que vai ser privilegiado nas pesquisas que estão feitas quem falou que ia votar no Lula então depende do porquê que isso acontece então eu acho que tem explicações que poderiam ser má intenção de alguns poucos institutos pode ser mas eu acho que aspectos metodológicos também são extremamente relevantes e aí não é questão de má intenção é simplesmente difícil medir opinião de 210 milhões de brasileiros o Brasil deve ser dos países mais difíceis de medir tirando a Índia vamos falar assim Estados Unidos Brasil esses países que são o tamanho de um continente que tem diversas nuances regionais é difícil de medir é muito difícil fácil é a China é isso que eu ia falar não tem problema Nil eu gostaria de te passar a palavra agora para tu falar um pouquinho do teu site falar onde é que o pessoal pode te acompanhar o teu trabalho e eu quero a tua resposta aí para fazer minha apostinha lá quem é que vai ganhar a eleição o episódio vai ao ar um dia antes da eleição dia 29 de outubro é assim então o meu site eu fiz ele para tipo você está me perguntando quem eu acho vai ganhar eu estou olhando ele aqui agora para ver entendeu então eu não tenho a minha opinião é olhado nele eu entendo o meu site como uma métrica então ele te diz ali qual vai ser qual é os valores mais plausíveis se eu olhar as fotos presenciais quais são os valores mais plausíveis se eu olhar as fotos telefônicas então você pode brincar com cenários e para falar do futuro é ingênuo quem acha que a gente não tem que pensar em cenário é o futuro então para mim vou começar pelo fim eu entendo que nesse momento eu acho que o Lula vai ganhar e está entre ali 1 e 4 pontos de vantagem mas eu acho que vai ser super perto e assim então tem várias outras métricas que eu também mostro no meu site então eu uso o meu site ele atualiza eu nem vejo depois eu vou lá e olho então sabe nesse sentido pode apostar que é imparcial mas tem outras métricas que eu uso no site também então por exemplo uma delas é olhando a aprovação do candidato não do candidato a aprovação de quem é o atual presidente e aí se ele está concorrendo à reeleição ou não e esse modelo é um modelo que vê como que os outros presidentes em outras eleições que ocorreram aí no último século que tinham aprovação X ganharam ou perderam então a aprovação do Bolsonaro agora ela está boa comparando os históricos ela tem aumentado então assim esse outro modelo me diz que o Bolsonaro está aumentando a chance dele de ganhar então você tem dois modelos conflitantes aqui um que é olhando a previsão a intenção de voto declarado das pessoas o outro a aprovação então eu acho que está ali no meio eu acho que o Bolsonaro tem muito mais chance do que um tempo atrás esperavam-se que ele ia ter eu acho que vai ser perto essa eleição talvez não seja tão perto quanto quanto foi Dilma e Aécio mas talvez ela seja mais perto da nossa história vai saber mas de novo o que eu quero com o meu site é que as informações estejam todas lá acessíveis para todo mundo mas os modelos cara os modelos são suposições tem um estatístico genial que falava assim todos os modelos estão errados alguns são úteis mas todos estão errados por definição é uma simplificação do mundo talvez historicamente pelo menos no meu site eu tenho acertado mais que institutos de pesquisa mas é uma eleição difícil de saber então a minha previsão é essa o Lula ganhando intervalo pequenininho ali entre 1 e 4% no máximo só que essa questão que tu falou do modelo isso é uma coisa muito importante porque isso não se aplica só para pesquisas eleitorais mas qualquer modelagem que o ser humano fizer da realidade botar num modelo obviamente vai ser menos complexo do que a realidade então o modelo nunca vai ser a realidade então o teu modelo sempre vai ter uma chance de erro e baseada no passado você olha para trás para ver o futuro então você sabe que errou simplificou no passado no futuro é difícil tu olha para trás pergunta para uma pessoa com problemas cognitivos o que ela vai fazer no futuro tem muita possibilidade de dar errado isso mas olha só o Nil olhando no teu site eu estou dizendo que Bolsonaro vai ganhar porque as pesquisas por telefone Bolsonaro está com um ponto na frente somente pegando as pesquisas por telefone Bolsonaro está com um ponto na frente e aí por que isso? porque os últimos três dias só foram divulgadas pesquisas dos institutos que sempre tem o Bolsonaro mais na frente então é como para o modelo aqui é como se tivesse quatro dias e só saiu essas pesquisas na hora que entrar as outras vai provavelmente dar uma amenizada mas a telefônica é isso está pau a pau está perto está perto eu acho que a seleção vai ser bem próxima não sei se ele tem força para virar mas eu acho que vai ser bem próxima o que eu entendo o capital político do Lula ou do Bolsonaro quem ganhar não vai ser tão bom porque essa eleição eu acho que ela vai ser bem disputada e só uma ponderação ali na tua na tua análise sobre reeleição ali que é bem legal pessoal indico que vocês analisem eu só vi uns pontos ali que eu achei meio estranhos tem o Mugabe ali no meio tem o Medvedev esses caras são confiáveis para tu pegar os pontos deles porque são sociedades que não tem uma democracia pujante Medvedev pegando a Rússia lá não dá para confiar muito dá? ah é sim eu coloquei tudo sempre dá para melhorar sempre dá para colocar usar uma avaliação subjetiva ou talvez até mais objetiva tem indicadores de fraude etc e tal mas eu coloquei tudo ali mas esse modelo ele pode ser atualizado inclusive esse é um modelo que faz algum tempo que eu não atualizo acho que não tem uma eleição ali nos últimos quatro anos eu acho que eu não atualizei então ele é baseado nas eleições de sei lá de 2018 para trás sempre dá para melhorar mas esse é o caminho entendeu? por que eu gosto eu estou mostrando essas coisas aqui para de repente alguém como você olha e fala pô mas ele colocou aquela ali de repente dá para melhorar pô vai lá faz mais uma nova versão melhora isso aí assim que a ciência caminha assim que você vai testar as coisas então pelo menos tem alguma fundação em comum né mas assim sempre dá para melhorar né sempre dá para melhorar muito bom cara sem palavras para te agradecer pelo teu tempo aí dividir o teu conhecimento conosco né porque acho que a gente precisa disso na nossa sociedade de conversar um pouco as pessoas que tem conhecimento para passar dividir com todo mundo nessas tensões porque está tenso amanhã né hoje é sábado quem está nos ouvindo hoje é sábado amanhã o Brasil vai estar fervilhando tomara que não seja não ocorra muitas tensões assim além do além do debate não vai nada para o físico né porque aparentemente está na beira disso já né pelo amor de Deus o pessoal está muito nervoso mas valeu cara obrigado por tudo dica de livro dica de livro dica de livro é eu só queria só fazer um comentáriozinho mais no que o Júlio falou eu entendo que é isso a gente tem que discutir essas coisas eu entendo eu acho que estatística é importante para para a democracia o pleno exercício da cidadania vamos falar assim ainda mais hoje em dia são tantas informações ali se você não conseguir saber o que você tem que olhar para confiar numa fonte ou outra você vai ter que estar confiando em opiniões especialistas você é refém eu gosto de imaginar um futuro onde cada um pode formar sua própria opinião sem ser manipulado então eu acho que é fundamental então ao invés de tentar ter leis que vão proibir novas informações de serem geradas vamos talvez pensar o que é importante ser divulgado para as pessoas poderem avaliar por si só o que é relevante ou não né ô Paulo o que você perguntou agora eu esqueci dica de livro ah dica de livro ó eu em português né então eu tem poucos livros em português falando sobre pesquisa então é uma pena isso né assim eu no meu site eu tenho alguns posts que eu tento alguns até bem longos poderia até falar que é um capítulo de um livro de repente que eu acho que ali pode ser uma fonte de informação mas sem ficar puxando sei lá a sardinha para o meu saco eu acho que talvez o livro que é um livro que eu gostei muito quando eu li é um livro do Alberto Almeida que chama A Cabeça do Leitor é um livro bacana em português o Alberto é um cara que escreve muito bem assim eu conheço ele né a gente já trabalhou muito junto até a gente nem trabalha hoje em dia juntos mas eu vou recomendar esse livro eu acho que é um livro que ele te traz insight sobre como as pesquisas são feitas mas ele ele também o que pra mim eu lembro quando eu tava escrevendo o doutorado foi importante pra mim ele te ajuda a entender a cabeça dos players principais que são o Instituto de Pesquisa os políticos né e as mídias né os jornais jornalistas que cada um quer coisa diferente do resultado das pesquisas eleitorais então eu acho que esse capítulo que o Alberto tem lá no livro dele é muito legal pra você entender porque que cada um fica focando num aspecto diferente do resultado né você pode ver as pessoas eles olham cada um fala de uma coisa diferente né então eu acho um livro legal pra você pensar tanto sobre como as pesquisas são feitas como pra entender a cabeça dos grandes players aí do mercado muito bem o teu site é o polling data tem no instagram vai tá marcado o nosso episódio aí pessoal dê uma olhada acompanha o trabalho do Neil e eu acho que é isso né Júlio considerações e sinais acho que eu cara eu falei assim tudo tudo o que eu queria já assim pô acessa o site aí você quer saber quem vai ganhar acessa lá domingo de manhã a gente vai atualizar com todas as pesquisas vai lá acessa é o melhor chute que você dá eu acho show de bola muito obrigado Neil valeu Neil valeu gente ótima conversa aí valeu até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti